Fala pessoal, Lucas Pena aqui com vocês, vamos falar um pouquinho da Positivo, tá? Positivo, mais um ativo que pediram pra gente através dos comentários, hoje já falamos de TOTUS, Embraer, vamos falar ainda de Tiet, vamos falar de Sanepar, vamos falar de Positivo agora nesse vídeo, já falamos de BIF, já falamos de CVC, de Oi, tudo disponível na nossa playlist Análise Rápida, tá? Um quadro onde a gente tem aí o objetivo de trazer um ativo, um determinado ativo, e vamos juntos aqui trazer alguns conceitos da análise técnica frente a esse ativo, tá? Então aqui, como pedido, pediram aí pra gente Positivo, então eu vou atender esse pedido, vamos falar da Positivo na data de hoje, tá bom? Então deixa nos comentários qual o próximo ativo eu devo acompanhar pra vocês. E me falam, gosta da Positivo, tá de olho nela, tem compra nela, acredita que as licitações aí agendadas pra 2020, 2021, 2022 vão sair, o que você acha da Positivo? Deixa nos comentários também, e não esquece do like, o like ajuda muito o nosso canal e me motiva a continuar fazendo vídeo aqui pra vocês. Positivo, testando uma região importante, a gente pode trazer aqui alguns toques, um, dois toques aqui também, e aqui tá formando igual a IBOV, um triângulo ascendente. Galera, ela deixa um candle interessante hoje, hein? Ela deixa um candle interessante hoje aqui, hein? O rompimento da máxima desse candle aqui, poderia gerar, sim, um cenário aqui de alta pra ela. Se a gente trouxer aqui a visão, meu stop vai ser curtinho, ó, o trend dela tá na casa de 43 centavos, maravilha. Então, é 43 centavos. Se eu trabalhar com stop aqui na mínima, dá 38 centavos. Não, então o stop deveria ficar aqui, ó. Então eu vou arriscar 74 centavos pra lucrar 1,80. Faz sentido? Faz sentido. Então amanhã o rompimento dessa máxima aqui seria interessantíssimo pra Positivo, pra jogar o papel lá pra média móvel de 72. Média móvel de 72, região que eu utilizo, né, dentro das minhas análises, dentro da minha estratégia, o meu perfil, eu utilizo essa região como uma região de realização, podendo ser resistência ou suporte. Tá acima do preço, é resistência, tá abaixo do preço, é um suporte. Mas, trazendo a visão ainda do triângulo ascendente, a gente pode projetar essa perna, essa amplitude aqui, ó, através do rompimento. Rompimento. E olha lá, traz também a própria média móvel de 72. Que interessante, que interessante, tá? Então a gente traz essa visão que a minha saída, se eu fosse entrar aqui nela, a saída seria na média móvel de 72. Só que aqui eu trabalhei com stop com toda certeza, pois a gente pode ver sim, um rompimento falso. O mercado vai, ativa, pega a nossa ordem, a gente já traz o stop aqui e o mercado faz um rompimento falso. Deixa um que não é dúvida, volta pra testar essa região novamente. Perdendo ela, abre o caminho pra testar o stop cheio. Perdendo o stop cheio, abre o caminho até pra voltar pras mínimas na casa de 2 reais. Então aqui eu trabalhei com o stop, pra quê? Pra se eu comprar aqui na casa de 4 reais, não ver o papel chegando lá embaixo a 2 e lá eu vou me perguntar, né? E agora, o que que eu faço, né? Então por isso que eu trabalhei com stop, stop mais ajustado, mais próximo do preço, que se bater a gente sai, põe o prejuízo no bolso, busca outro ativo. Fechou? Gostou da análise? Não esquece do like, se inscreva no canal e deixa nos comentários o que você acha da Positivo e qual o próximo ativo eu devo acompanhar pra você. Valeu, valeu, valeu. E até o próximo vídeo que vai ser a Tiet, Tiet 11. Valeu, tchau, tchau.